Três atores foram para trás das câmeras filmar uma história encenada nos palcos da cidade. Foi aí que nasceu o curta-metragem O Terno, uma produção independente brasiliense que está pronta para ganhar o mundo. O filme O Terno é uma adaptação da peça teatral de mesmo nome, do veterano Alberto Bruno. O curta mergulha nos sentimentos de Rosa, uma mulher casada que espera um filho e precisa lidar com frustrações amorosas e pressões sociais. A gente fala da psique humana e se tratando de uma mulher que está grávida e que a solidão assola essa mulher de uma forma tão forte que ela começa a transitar entre dois universos. E a pressão social é muito forte sobre ela. Então, justamente a mulher que já carrega tantos estigmas. Esse é o primeiro trabalho dirigido pelos atores Pedro Gentil, Guto Barroso e Alberto Bruno. Nós três sempre fomos muito apaixonados por cinema e a gente vinha conversando de longa data sobre isso. E o momento agora foi propício, tanto pelas pessoas que nós conhecemos, pelos equipamentos que estão mais acessíveis também. Para adaptar o texto para o cinema, eles escalaram atores locais e reuniram uma equipe técnica da cidade. A trilha sonora foi feita por músicos brasileenses e obras de artistas plásticos daqui fazem parte dos cenários. Ela poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Mas é um grande prazer estar filmando na sua própria cidade, né? Que a gente gosta tanto, a gente ama essa cidade. E com pessoas daqui que estavam apaixonadas pelo projeto também. As filmagens do Curta já terminaram e o filme deve ser finalizado no mês que vem. A partir de março, ele começa a percorrer festivais nacionais e internacionais. E é claro que ver essa história na tela do Cine Brasília durante o Festival de Cinema é o grande sonho dos diretores. O que a gente mais queria era estrear no Festival de Brasília. Mas como o filme está ficando pronto agora e o Festival de Brasília deixou de ter o ineditismo, então a gente não pode perder essa oportunidade de estrear esse filme num festival que exige que esse filme seja inédito. Então, infelizmente, a gente vai ter que deixar a estreia não para o Festival de Brasília, mas sem dúvida, acho que vai ser o momento mais emocionante pra gente é ver o filme no telão aqui em Brasília.